Jair Bolsonaro, desde o dia 1º de janeiro desse ano, quando assumiu a presidência da República, a todo momento está estabelecendo os limites do Estado Democrático e Direito. Indo, pressionando, pressionando, ele vai até, vai testando as instituições, porque no fundo ele é contra as instituições, contra a Constituição, né, que tem como, ele a considera adversária do seu projeto autoritário de governo e vai empurrando, testando, atacando a legislativa, atacando o judiciário, tentando se sobrepor aos governadores, como recentemente no episódio com os governadores do Nordeste. Então, a todo momento, ele age testando os limites, até onde ele pode, ele vai estendendo a corda, estendendo a corda, estendendo a corda, até o limite que poderá levar, poderá, não sei, levar até o rompimento da ordem legal. É interessante a gente observar como é que ele age. Há uma estratégia nisso? Há. Ele conta com a complacência do sistema político, como aumentando o silêncio, não sei se complacência, há um silêncio, né, inclusive das forças vivas, velha expressão que era usada no passado, do sistema político, dos partidos políticos, eles estão todo mundo, está todo mundo parado. Os setores empresariais, responsáveis, os setores responsáveis da política, os intelectuais, há uma certa paralisia. O país assiste a cada dia declarações desastrosas, afrontando o Estado Democrático e Direito, de todas as formas, é defendendo tortura, atacando o sistema federativo, a questão do nosso nacionalismo, das riquezas nacionais, as reservas indígenas, poxa, a censura, né, que ele quer impor, ataca a liberdade de imprensa. A todo momento, ele ataca, 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 no sentido de ver até onde ele pode ir. E ele está avançando. É esse que é o problema. Temos de construir, democraticamente, barreiras para impedir o avanço autoritário do bolsonarismo. Esse vai ser o grande desafio desses cinco meses, de agosto a dezembro. Até onde vai o bolsonarismo? Até onde terá de ir a resistência da sociedade civil contra os avanços autoritários do governo Jair Bolsonaro? Acho que esse é o grande desafio que nós passamos a ter a partir de agora.